A 13ª Legislatura ficou marcada pela abertura de uma nova fase na vida política nacional. As eleições legislativas de outubro de 2015 confirmaram o progresso eleitoral da CDU e a derrota da coligação PSD-CDS. Foi central e decisivo o papel do PCP nesse período crítico. Enquanto PSD e CDS assumiam um ilusório discurso de vitória com o objetivo de se manterem no poder, o PCP abriu caminho à interrupção da política de agravamento das populações de exploração e de empobrecimento, com a criação de condições para a solução política que veio a concretizar-se e para as medidas de defesa, reposição e conquista de direitos que marcaram esta legislatura. A nova correção de forças na Assembleia da República, o desenvolvimento da luta de massas e a intervenção do PCP constituíram a base dos elementos políticos que permitiram os avanços alcançados. A nova fase da vida política nacional demonstrou, tal como o PCP sempre afirmou, que o caminho não era o do agravamento da exploração e do empobrecimento, mas sim o da defesa, reposição e conquista de direitos, da exigência da retura com a política de direita. E demonstrou também que todos os votos e deputados contam para as decisões tomadas na Assembleia da República, sejam as decisões necessárias à formação dos governos, sejam as decisões necessárias à construção de uma política alternativa patriótica e de esquerda. Os grandes problemas nacionais continuam por resolver porque não está concretizada essa verdadeira política alternativa, mas este foi um tempo de avanços na melhoria das condições de vida do povo português. Um tempo de recuperar e conquistar direitos e rendimentos, com inúmeros avanços e conquistas, entre os quais se destacam a reposição de vários direitos roubados, com destaque para os salários, as pensões e os feriados, o aumento do salário mínimo nacional, ainda que há quem do que seria necessário e possível, o fim dos cortes nas pensões e o seu aumento extraordinário em três anos consecutivos, a gratuidade dos manuais escolares nos 12 anos de escolaridade obrigatória, o alívio no IRS sobre os rendimentos do trabalho, o alargamento do passo social intermodal com a redução do seu preço, a valorização e reforço do abono de família, o alargamento do abono pré-natal e do apoio às pessoas com deficiência, a ampliação da proteção aos desempregados, a valorização das longas carreiras contributivas e a melhoria das condições de acesso à reforma dos trabalhadores das minas e das pedreiras, a redução do IVA na restauração, na cultura e a eliminação do pagamento especial por conta, a redução do preço da energia, o corte nos benefícios aos fundos imobiliários, a tributação do património imobiliário de elevado valor, o aumento da tributação sobre os grandes lucros, a reposição da contratação coletiva no setor público empresarial e a eliminação das restrições da contratação de pessoal na administração local, a reversão das privatizações da Carris, do Metro de Lisboa, dos STCP e ainda que parcialmente da TAP, na administração pública, a reposição das 35 horas, do direito à progressão na carreira, as medidas de combate à precariedade, a contratação de funcionários nas escolas, a redução do valor das propinas e o reforço da ação social escolar, a redução de taxas moderadoras, o alargamento da contratação de médicos e enfermeiros, a redução dos custos com medicamentos, o alargamento a novas vacinas do Plano Nacional de Vacinação, a aprovação da nova Lei de Bases da Saúde, a aprovação da primeira Lei de Bases da Habitação, a reposição do direito ao transporte dos ferroviários, a gratuitidade do acesso aos museus, o reforço do apoio às artes e à criação artística, a redução do nível dos espetáculos e dos instrumentos musicais e a criação na Fortaleza de Peniche do Museu Nacional da Resistência e Liberdade, cuja instalação está em curso, a aprovação do objetivo de atribuição de 1% do orçamento do Estado para a cultura, a garantia do apoio à agricultura familiar, a redução dos custos com combustíveis para agricultores e pescadores. A 13ª Legislatura fica também marcada pelo facto de não se ter ido mais longe e não se ter ido tão longe quanto era necessário e possível na resposta aos problemas do país e nas medidas de reposição e conquistas de direitos e rendimentos. Era possível ir mais longe, ficaram problemas por resolver e expectativas por concretizar. Não foi por falta de ação, de iniciativa, de proposta do PCP que isso aconteceu, mas sim porque a disponibilidade e o contributo do PCP foram muitas vezes recusados por opção do PS. Os últimos 4 anos confirmaram as limitações que o PCP desde o início identificou em função das opções do PS e do seu Governo. As possibilidades reais de avanço, que se confirmaram nas conquistas alcançadas, confrontaram-se com expectáveis limitações resultantes das opções do PS, em especial a sua recusa em afrontar os interesses do Grande Capital e libertar-se dos condicionamentos e imposições da União Europeia, opções particularmente evidentes nas decisões tomadas em matéria de alterações à legislação laboral ou na prioridade atribuída à redução do déficit orçamental, em vez da resposta aos problemas do país. Problemas que continuam particularmente visíveis nas dificuldades de funcionamento dos serviços públicos. São inúmeros os exemplos de momentos concretos em que teria sido possível avançar mais, não fossem os bloqueios impostos pelo PS. Exemplos do aumento dos salários, da legislação laboral ou do reforço dos serviços públicos confirmam esses bloqueios e também que se foram acentuando ao longo da legislatura, determinando a convergência entre PS, PSD e CDS e representando um obstáculo à concretização de uma verdadeira política alternativa de desenvolvimento soberano capaz de dar resposta aos problemas dos trabalhadores do povo e do país. O momento que vivemos, em especial com a realização das próximas eleições legislativas, será decisivo para decidir o curso que o país tomará no futuro imediato. Aquilo com que todos estamos confrontados é com a escolha entre o caminho da defesa dos direitos conquistados e de novos avanços no sentido do seu aprofundamento e alargamento, no quadro da luta por uma política alternativa patriótica e de esquerda capaz de resolver os graves problemas nacionais, ou, em alternativa, andar para trás, regressar a um caminho de incerteza e insegurança, de perda de direitos e degradação das condições de vida, com o retomar em força das opções da política de direita, seja ela efetivada pelo PSD, pelo CDS ou pelo PS. As limitações que impediram que se fosse mais longe nesta legislatura estão identificadas e tornam muito claras as opções a fazer. É necessário construir uma nova correlação de forças, mais favorável aos trabalhadores e ao povo, com o reforço do PCP e da CDU e da sua influência nas decisões nacionais. O reforço do PCP e da CDU é a mais sólida garantia de defesa das conquistas alcançadas, de criação das condições para novos progressos nas condições de vida e de trabalho e para ultrapassar os obstáculos que impedem a concretização de uma verdadeira política alternativa que dê resposta aos problemas do povo e do país. As responsabilidades e influência do PCP nessa nova correlação de forças dependem obviamente da força que o povo nos der. Está nas mãos de cada um decidido o seu futuro. A atual legislatura demonstrou que as eleições servem para eleger deputados e não o primeiro-ministro. Ficou demonstrado que é possível, mesmo em circunstâncias muito difíceis, abrir o caminho no sentido da defesa dos direitos dos trabalhadores. A situação do país exige que a próxima legislatura seja um momento de avanço e conquista, pela afirmação de uma política de desenvolvimento soberano que rompa com a política de direita, que liberta o país dos constrangimentos e condicionamentos que resultam da submissão aos interesses do capital monopolista e das imposições da União Europeia e do Euro. Com a participação e reforço do PCP e da CDU, será possível avançar no sentido que o país e o povo precisam. Além das propostas que integram o programa eleitoral do PCP já apresentado, queremos hoje destacar três outras propostas que assumimos como compromissos nesta batalha eleitoral. A primeira é relativa ao regime do trabalho noturno e por turnos. O PCP propõe a limitação do trabalho noturno e em regime de turnos e de elaboração contínua, bem como medidas de compensação e melhoria das condições de trabalho nesses regimes, incluindo a antecipação da idade de reforma e a adoção de medidas de proteção, compensação e reparação idênticas às profissões de desgaste rápido. Propomos, entre outras, a fixação do trabalho noturno no período entre as 20h e as 7h, permitindo que a contratação coletiva fique-se apenas regimes mais favoráveis ao trabalhador. O estabelecimento de um valor mínimo de 25% de subsídio de turno, com a possibilidade de ser de valor superior por via da contratação coletiva. O direito à antecipação da idade de reforma sem penalizações para os trabalhadores que trabalhem por turnos ou em período noturno, com as respectivas contribuições para a segurança social a cargo das entidades patronais. O direito a um dia de férias adicional por cada 3 anos de trabalho nesses regimes. O direito a sair do trabalho por turno, aos 55 anos de idade ou ao fim de 20 anos de trabalho nesse regime, mantendo o subsídio de turno. E, por fim, a obrigatoriedade de realização de exames médicos sigilosos e sem custo, de 6 em 6 meses, para proteger a saúde dos trabalhadores. A segunda proposta é relativa ao apoio ao rendamento da habitação, dirigido aos mais jovens. O PCP propõe a alteração das regras do Programa Porta 65 de Jovem, de forma a garantir que todos os jovens que cumprem os requisitos tenham acesso ao apoio, sendo para isso necessário o reforço orçamental correspondente. Por fim, uma proposta dirigida ao alojamento estudantil. O PCP propõe um plano de investimento no alojamento estudantil, que garanta o acesso à residência pública a mais 20 mil estudantes deslocados de menores recursos. A nova fase da vida política nacional deu à Assembleia da República uma indesmetível centralidade. A relevância das decisões tomadas na Assembleia da República, quer em relação à formação do Governo, quer em relação a todas as conquistas alcançadas nestes 4 anos, revelou a importância da iniciativa política e do trabalho ímpar do grupo parlamentar do PCP. Foi neste exigente contexto que os deputados do PCP deram resposta aos seus compromissos eleitorais e deram expressão institucional à luta dos trabalhadores e do povo. Tendo como base o Programa Eleitoral do PCP, os 15 deputados comunistas desenvolveram o seu trabalho apresentando um alargado e valioso conjunto de propostas, seja por via da apresentação de projetos e iniciativas legislativas, da discussão de iniciativas do Governo, ou ainda do processo de discussão e aprovação dos 4 orçamentos do Estado da Legislatura. A soma de todos estes processos não só permitiu registrar avanços consideráveis no sentido da melhoria das condições de vida do povo e dos trabalhadores, como serviu também para afirmar o projeto político do PCP. É neste quadro que se registram as mais de 1.400 audiências realizadas na Assembleia da República com entidades e representantes de todos os setores, ou as cerca de 1.350 reuniões e visitas realizadas semanalmente pelos deputados comunistas por todo o país, junto das empresas e locais de trabalho, junto das populações e entidades que intervêm na comunidade, incluindo-se aqui as reuniões realizadas com as comunidades portuguesas. É do profundo conhecimento da realidade do país e do povo a que se soma à contribuição do coletivo partidário que constitui o PCP e o nosso património de propostas e intervenção, que resulta no nosso trabalho parlamentar e que permite que sejamos capazes de trazer à Assembleia da República a denúncia dos problemas concretos, das pessoas e ao mesmo tempo apresentar as propostas que os permitem solucionar. Destacam-se as 48 audições públicas realizadas pelo grupo parlamentar do PCP, onde relevam a audição sobre o desenvolvimento científico e tecnológico ao serviço do progresso social, redução dos horários de trabalho e emprego com direitos, as audições sobre política cultural, apoios públicos às artes e sobre as políticas públicas para o cinema, o debate sobre o direito à habitação e a lei dos despejos, as audições públicas sobre os cuidadores informais e sobre a inclusão dos jovens com necessidades especiais, sobre precariedade na ciência em sinto superior, a audição realizada sobre a lei de bases da saúde e o direito constitucional à saúde, sobre legislação laboral e direitos dos trabalhadores, sobre a reforma da PAC, entre muitas outras. As 831 iniciativas apresentadas, que se dividem entre 306 projetos de lei, 67 apreciações parlamentares e 458 projetos de resolução, a que se somam as 3.479 perguntas e requerimentos entregues. Pela sua importância e abrangência, os processos de preparação da proposta, discussão e votação dos orçamentos do Estado são marcos centrais desta legislatura. Neles ficaram plasmadas as principais conquistas alcançadas e, por outro lado, foram também documentos de prova das limitações e insuficiências que resultaram dos bloqueios das opções do PS e do alinhamento que escolheu fazer com o PSD e o CDS num conjunto de importantes matérias. Apesar de ter tido aprovados quatro orçamentos do Estado que permitiam avanços mais significativos na resposta aos problemas dos trabalhadores do povo e do país, o Governo do PS optou por colocar as metas do déficit à frente dos direitos dos trabalhadores e do povo. Como sempre afirmámos, e agora se pode comprovar, o PCP não desperdiçou nenhuma oportunidade para aprovar, com a sua proposta e os seus votos, medidas de recuperação e conquista de direitos favoráveis aos trabalhadores e ao povo. Da mesma maneira, não hesitámos em rejeitar, em todos os momentos e circunstâncias, as propostas de sentido contrário apresentadas por PS, PSD e CDS ou melhorar outras que, pelas suas limitações, se mostravam insuficientes face às possibilidades criadas pela correlação de forças na Assembleia da República. Foram mais de 150 propostas do PCP aprovadas nos processos de votação dos 4 orçamentos do Estado da Legislatura e também de medidas incluídas nas propostas iniciais dos orçamentos na discussão com o Governo, a quando do seu exame comum. Através das 5 interpelações ao Governo, feitas pelo PCP durante a 13ª Legislatura, confrontámos o Governo com a necessidade de medidas para ultrapassar a falta pessoal nos serviços públicos, com as opções em matéria de políticas de saúde e medidas necessárias para valorizar o SNS, com a necessidade de investimento nos serviços públicos na saúde, educação, transportes e comunicações, com a necessidade de valorização da produção nacional enquanto elemento de desenvolvimento soberano para o presente e o futuro do país, com os problemas das assimetrias regionais, da desertificação e do despovoamento do território e das políticas necessárias para assegurar o desenvolvimento equilibrado do país. Estas interpelações serviram também para o PCP afirmar as suas propostas para uma política alternativa com soluções capazes de resolver os problemas do país. Utilizando as possibilidades que o Regimento da Assembleia da República atribui a cada grupo parlamentar, o PCP não deixou de, em cada momento, agendar no plenário, através da marcação de debates de atualidade, debates de urgência e agendamentos potestativos, as suas propostas e posições políticas, nomeadamente para discutir matérias como a violência doméstica, a redução do preço dos passos sociais, o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública, a interioridade, o aumento do salário mínimo nacional, o início do ano letivo, carreiras e concursos dos docentes, o financiamento da segurança social, a transparência e o setor financeiro, a situação dos profissionais de saúde do SNS, o apoio ao combate e prevenção de incêndios, a legislação laboral, os serviços públicos e as parcerias público-privadas na saúde, o subfinanciamento crónico do SNS, a falta de concretização de medidas relativas ao emprego científico, a privatização da PT, a situação dos seus trabalhadores e a concentração e domínio monopolista, os problemas da dívida pública, da precariedade laboral, da caducidade da contratação coletiva, do arrendamento urbano, a reposição de freguesias, a política fiscal, o sistema financeiro e o controle público da banca. Quando comparamos o balanço do trabalho parlamentar aqui apresentado com o nosso programa eleitoral, fica clara não apenas a medida da coerência e responsabilidade com que o PCP encara o trabalho parlamentar, mas também a importância do património de intervenção do nosso grupo parlamentar, que contribuiu para fazer avançar as medidas que repuseram justiça e conquistaram direitos, afirmando as soluções para o país que o PCP e a CDU apresentam como uma política alternativa patriótica e de esquerda capaz de responder aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. Obrigado.